Bom, aqui é como aprender como encordoar um arco recurvo, principalmente o arco recurvo crônus. Primeiro você tem que usar o encordoador específico para recurvo. Ele tem essa aba aqui grande e a outra que também pega na ponta. Todas as duas pegam nos tips da lâmina. Outra coisa, a corda, toda a corda, ela tem um elo menor e um elo maior. Aqui, o elo maior, ele vai entrar na lâmina superior do arco. Você vai colocar aqui e inserir mais ou menos até aqui. Aí o outro elo, você vai encaixar no lugar dele, no outro tip, na parte inferior. Encaixou, dá uma apertadinha aqui para ele ficar justinho, dá uma guiada aqui com a mão. Aí você vai pegar essa parte do encordoador maior, ela fica, encaixa aqui dentro do tip da lâmina inferior. Encaixou, dá uma puxadinha aqui para não estar folgado. Aí a outra extremidade do encordoador, que é essa menor, vai na parte superior. Aí encaixa no tip, desse jeito aqui. Aí você dá uma esticada na corda. Aí você pega o seu pé, a sua mão vai ficar exatamente no lugar onde você atira, no meio do riser. Vai botar a perna na mesma direção da mão. Aí você vem puxando, observa que as lâminas estão curvando. E você vem guiando aqui a corda até o lugar dela. Quando chegar aqui, você aperta com o dedo para quando você frouxar... Encaixar, eu estou frouxando agora o arco e ele está encaixando aqui. Observa que a corda agora está no lugar. Colocou aqui, mas sempre guia aqui com a mão. Quando você botar, guia com a mão. Aí entrou, você faz bem devagar para não dar problema. Aí você vê que está encaixadinho, você tira o encordoador. Uma parte muito importante, tem que verificar se a corda está centralizada. Aqui tem uma fresazinha, uma valetazinha, que a corda encaixa aqui. Ela está aqui, não dá para ver que essa lâmina é um pouco transparente. Ela não dá para ver, assim no vídeo. Mas dá para você ver quando você desmontar o arco. Tem que estar aqui centralizada e a de baixo também, centralizada. Antes de você atirar, procure sempre dar uma simulação de tiro. Você puxa e volta com a corda devagar e vê se ela está encaixando nas aberturas da lâmina. Encaixou, pronto. Está certinho. Aqui o brace do arco é 7,5 polegadas. Está no máximo 7,3 quarto. Ok? A média distância daqui, aqui na corda. É 7,5. Para tirar a corda. Para tirar a corda, você vai pegar o encordoador. Encaixar exatamente como estava antes. Esse maior na parte de baixo. E o menor na parte de cima. Encaixou, você vai ver a mesma coisa. Segurando o arco aqui no meio. A perna no meio. Puxou. Você vê que eu vou puxando, essa corda aqui vai frouxar. Puxei, frouxou. Frouxou, eu venho aqui e tiro. Passando a corda para cá. Passando para cá, pronto. É só soltar. Aí você remove a corda e guarda. Ok? Pronto. Não tem dificuldade. Ok? Qualquer dúvida é só perguntar. Abraço, gente.